Olá gente, vou falar agora um pouco sobre o melhor método para você aprender a tocar violão. Então gente, vocês têm escutado por aí muita gente falando que tem o melhor método, mas na verdade o método tem que ser personalizado. Há alunos que conseguem assimilar mais informações e há alunos que conseguem assimilar menos informações. Então é preciso primeiro existir um contato do professor com o aluno para ele saber qual o método melhor. Então não existe esse método melhor para todos, existe sim um método apropriado para cada um. Ok gente?